Oi, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tô gravando pra vocês um vlog muito especial e muito divertido. A minha apresentação de música! E se você quiser saber tudo o que vai acontecer nesse dia especial, fica ligado. Eu tô saindo da escola e já vou me arrumar. Oi, essa é a minha trança e o meu vestido. Essa trança eu demorei muito pra achar. Agora eu tô guardando a trança pra levar pro cabeleireiro. E esse vestido, quem me ajudou a customizar foi a minha avó. Vem comigo. Linda, você chegou! Só tá de você! Tô no canal! Helena vai gostar! Tô no canal! Olha, a gente é famosa, né? Você me trouxe pra essa fama, eu não tô me aguentando mais. Esse mundo de caras é difícil, né? Você acha que eu tô bem? Sim! Vem comigo, vamos lá! Eu tô me aguentando no meu momento fama. Então, gente, já tô aqui no carro, saindo do salão. Já tô com a minha trança aqui, no ombro, porque é pesada. E eu vou pra casa, colocar minha vestida e vou pra festa! Eu tô um pouquinho ansiosa, mas eu confio em mim e na Anne que essa apresentação vai ser o máximo. Parece que não tá batendo. Olha aqui, Rapunzel! Oi, Rapunzel! Oi! Você tá muito ansiosa? Sim! Tô muito ansiosa! Mas vai ser... Linda! Vira de costas, quero ver! Põe a trança certa, só pra gente ver como é que tá. Vai ficar assim no ombro. Ou assim. Oi, Rapunzel! Bem-vinda! Ai, mãe! Chegamos! Vamos lá? Ai, eu não aguento mais ficar aqui nessa torre. Não tem mais nada pra fazer. Como que a gente vai sair daqui? E agora? Mais uma vez o dia está começando. Azeite bom poder barrer o chão. Fiz a zear polícia, vem cá brilhando. Faço assim e no fim. Sete e quinze já são, então começo a ler. Um, meio, dois ou três. A minha galeria, eu pinto outra vez. Depois eu louco, tentando imaginar. Quando a minha vida vai começar. Amiga, não fica assim. Vamos arrumar um jeito de sair daqui. Vai dar tudo certo. Confie em mim. Depois do almoço, os jogos, se usar o forno. Papai, cheiro e valeixo, o caixa três. Vai, mas tem mal que fazer a tornaz. Arrugar, retocar, escava, sentidez. Então voltar a ler, te tem que me sorrar. Tentar um pouco mais e nunca terminar. Depois o meu cabelo inteiro escovar. Mas sem sair deste mesmo lugar. Amanhã de noite irão aparecer As mesmas luzes convidando a descer Minha mãe, agora, vem por dia. Deixa eu ir. Quando eu começo a ler um livro, dois ou três. A minha galeria, eu pinto outra vez. Depois eu laudo e vou tentando imaginar. Quando a minha vida vai começar. Quando a minha vida vai começar. Quando a minha vida vai começar. A minha vida vai começar. Todos no palco. Vamos lá, nossa foto oficial. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, como foi? Foi legal, né? Muito. Foi divertido? Sim. No final de tudo foi divertido, não é? Foi. Vocês queriam fazer de novo? Sim. É? Gostaria de estar lá de novo? Sim. Qual foi a parte mais difícil? Não teve. O tricô. Foi o tricô? Sim. Para mim foi o cabelo. O cabelo? Como que era mesmo? Depois do meu cabelo. É o cabelo difícil. É que nem um. Depois do meu. Depois do meu tricô. É o de vivo. Vocês estão de parabéns. Ficou muito lindo, tá bom? Ah, e se você ainda não for inscrito no meu canal, se inscreve e ative as notificações. Um beijo, fofo, e até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.